Agora sim, galera! Estamos iniciando aqui mais um vídeo, que na verdade está sendo uma live, que na verdade deveria estar sendo no YouTube, mas o YouTube bugou o painel de transmissão, então agora eu tô fazendo na Mixer, porque bugou mesmo e eu não sei o que fazer, né gente? Então vamos começar. Eu já tô com a pauta pronta e eu não queria deixar de fazer esse conteúdo pra vocês, porque primeiro, semana passada eu já tinha falado sobre rumores de Resident Evil 8 e agora eu tô fazendo outro vídeo pra falar de novos rumores, porque assim, o meu celular tá explodindo de notificação em todas as minhas redes sociais, todo mundo me pedindo pra falar sobre isso e aí quando eu falo sobre isso as pessoas reclamam que você não gosta de vídeo sobre rumor, mas você tá fazendo vídeo sobre rumor. Então tipo, se eu falo a galera reclama, se eu não falo a galera reclama, daí eu fico sem saber o que eu faço. Então pela dúvida eu vou fazer, né, e é isso aí, então eu agradeço desde já todo mundo que tá assistindo e todo mundo que vai assistir depois desse vídeo gravado e eu tô com uma pautinha aqui pra falar, né, porque semana passada a gente falou dos rumores de Resident Evil 8 que vieram do Dusk Golem, a gente até fez aí uma leitura, né, dos rumores dele aqui em live, a gente vai fazer a mesma coisa hoje aqui com esses rumores novos que eu achei bem sem pé nem cabeça. Também vou falar um pouquinho aí sobre esse negócio do coronavírus, né, ou coronavírus, porque, né, eu sou, meu Deus, eu sou muito bodóculo para falar coronavírus, então a gente vai falar disso também, né, porque, mais uma vez, estão me marcando loucamente nas redes sociais, então, tipo, as minhas redes sociais estão explodindo de notificação de tudo assim, né, e a gente vai também falar um pouquinho sobre a nossa agenda, né, dessa semana. Então vamos lá, gente, sobre os rumores do Resident Evil 8, o objetivo dessa live aqui é esclarecer a história porque parece que ela teve um começo, meio e fim dentro do possível porque a gente não sabe realmente quem que tá certo, né, qual dos insiders está certo. Eu tô brincando com o negócio de rinha de insider porque é um falando de um lado, aí o outro pega e desmente o outro, aí tem um terceiro, né, então tá tudo muito nebuloso, vou falar de umas coisas que eu estou sabendo e que eu também não tenho como confirmar se é verdade ou não, porque realmente, amores, eu não trabalho na Capcom, então eu tenho que confiar na palavra de terceiros, uma coisa que eu não costumo fazer muito, porque toda vez que eu faço eu me lasco, então eu vou falar do que eu sei, vou falar desses rumores e vamos lá. Sobre esses rumores, então, que saíram hoje, os do Dusky Golem, depois eu vou deixar linkado na descrição do YouTube, o vídeo, pra vocês entenderem a história, um vídeo de mais de 50 minutos esclarecendo a situação, mas é o que tem, né, e eu falei também até que tá na moda ser insider, e agora a gente vai falar sobre os atuais rumores, e o grande problema desses atuais rumores aqui é que estes rumores novos que surgiram hoje, né, a internet já começou a explodir logo de manhã com esses rumores aqui, é o perfil que divulgou esses rumores, que é o do Nibelion, e é o Naibal, ou Nibel, né, que o pessoal segue muito, a gente teve um assinante aqui no canal da Mixer, muito obrigada JPP, beijo pra você, muito obrigada. Então, esse é o Nibel, né, o Nibelion, e ele tem muita credibilidade na comunidade gamer, então, muita gente tá levando esses rumores a sério por causa disso, porque ele é uma pessoa que tem credibilidade, e ele só vai postar uma coisa se ele tiver meio que certeza, mas assim, né, gente, errar é humano, e todo mundo é passível de errar, e eu acho que esse foi o caso do Nibelion. Então, ele disse o seguinte aqui, ó, rumor, primeiros detalhes potenciais de Resident Evil 8 vazaram. Que o Ethan, o Ethan Winters do Resident Evil 7, seria o protagonista, que o jogo seria em primeira pessoa, assim como Resident Evil 7, o retorno dos zumbis, um novo tipo de inimigo, que seriam werewolves, que seriam lobisomens, um novo tipo de inimigo stalker, tipo o Mr. X, ou tipo o Nemesis, ou o Stanak da vida, e que o Chris retornará, de alguma forma. É, e agora que eu vou só comentar um pouco, né, esses rumores aqui, um pouquinho cada ponto dele, depois a gente já passa pra próxima imagem aqui. Basicamente, Ethan do 7 ser o protagonista, não acredito, porque o Ethan, ele foi colocado como uma pessoa sem muito background, justamente pra que, como você ia jogar no VR, porque o 7, ele foi feito numa parceria pra se jogar em VR. Então, o Ethan, ele é pra você sentir o Ethan. Não é pra você se apegar ao Ethan. É pra você se sentir no jogo. E essa foi a razão de terem usado o Ethan, e não um personagem que a gente já conhece. Primeira pessoa, eu também não acredito. Por quê? Porque agora que eles já viram que o 2 Remake e o 3 Remake foram bem-sucedidos, e tem a câmera no ombro, né, que é a jogabilidade do Resident Evil 4, do 5, do 6, já na R Engine, eu não acho que eles voltariam pra primeira pessoa. No máximo, fariam um modo extra em primeira pessoa pra implementar um VR, alguma coisa assim, mas eu não acredito que eles voltariam com o jogo em primeira pessoa, agora vendo que a terceira pessoa dá tão certo. Retorno dos zumbis, acho possível, porque deu certo no 2 Remake e vai dar certo no 3 Remake também. Novo tipo de inimigo, War Wolves. Cara, isso aqui é meio relativo, e aí eu já vou explicar o porquê, mas seriam meio que humanos com aparência de lobo, ou humanos mesclados, DNA misturado com lobo, seria mais ou menos esse tipo de coisa. Um novo tipo de inimigo, Stalker, eu acho que qualquer insider colocar isso aqui, seria meio que, ó, eles estão aproveitando o Nemesis pra criar um novo Stalker, olha só que legal, nossa, que demais. O próprio Jack Baker, ele é meio que um Stalker, né, se você for parar pra pensar. Durante grande trecho ali do Resident Evil 7, você tem o Jack Baker como um Stalker, e depois a Marguerite aparece bem pouco, e o Lucas, ele é o Stalker mental, né, então, vários jogos tiveram Stalkers, né, e que o Chris vai aparecer de alguma forma. Isso conecta o 7 diretamente com o 8, e pra mim faz todo sentido, na verdade. Se não tivesse o Chris no 8, eu acharia, eu vou achar muito bizarro se não tiver o Chris no 8, porque é totalmente uma prova de que eles estão cagando e andando pra história do 7, que eu não acho que é verdade, porque o 7 foi muito bem sucedido, ele está sendo ainda muito bem sucedido em vendas, e principalmente em críticas. Vou mostrar a próxima imagem que a gente tem aqui, que me mandaram, que é de informações que teriam sido mandadas para o Biohazard Cast, que seria da onde teria saído, é, saído esses rumores, né, todos esses rumores teriam saído deste e-mail aqui, que foi mandado pro perfil Biohazard Declassified, né, que seria tipo um desconfidencial, revelando, né. É, e aí eu vou ler, eu vou ter que até aumentar minha tela aqui, porque, né, gente, eu tô ficando meio cegueta já, né, e aí eu vou traduzir o e-mail dizendo o seguinte, ó, olá, e esse é um e-mail que eles usam pra receber rumores, então, tipo, pode ser uma trollagem sim, pode ser uma trollagem sim, e aí tá escrito, olá, eu tenho algumas informações sobre o próximo jogo da série Resident Evil, os detalhes que eu recebi de uma fonte não revelada, tem o seguinte a oferecer, Resident Evil 8 terá como logo algo engraçado, tipo, algo esperto, é que nem o 7, eles querem dizer que, tipo, o nome, de repente, vai estar dentro do logo, então, um exemplo aqui, Biohazard 7, o 7 tá em algarismo romano dentro do nome Evil, né, Resident Evil, e no Biohazard, o 7, ele é parte do Z, né, eu tô fazendo ao contrário, enfim, mas vocês estão entendendo porque tá espelhado, né, gente, e aí ele continua, aí até ouvi o pessoal falando que seria o Resident Evil, seria o S, seria um 8, e o Biohazard e o B seriam o 8, né, 8 e o Hazard, re, 8 e Date Evil, né, ó, nossa, que original, nossa senhora, nunca é feito na vida, inclusive tem pôster de fã feito assim, é só jogar Resident Evil 8 no Google que vocês acham, facinho, fácil. Veremos Ethan retornando como jogador, como personagem jogável, não tá falando que vai ser o personagem principal, tá falando que o Ethan ia voltar, eu, na minha humilde opinião, eu acho que o Ethan, nessa altura, já foi usado de cobaia, eu acho que até o Ethan vai ser o bicho stalker aí, porque o Ethan, eu vou dar um spoiler do set aqui, então tampem os ouvidos se vocês não querem spoiler, mas no set dá a entender que sim, o Ethan está infectado no final, quando ele começa a ver as alucinações, ele até fala, por que que eu tô vendo isso? Então eu acho que faz todo sentido o Ethan, na verdade, ser usado como cobaia, e aí sim, ou ele se transformar em alguma coisa, ou ele ter morrido mesmo, e de repente a gente vê a Mia voltando, e aí assim, a Mia pistola, porque a New Ombra levou ele, ou a Conexões levou ele, ou as duas empresas levaram ele, ou ele virou uma boa, ou ele morreu, alguma coisa assim, então acho que pra mim faria sentido a Mia voltar, não o Ethan, o Ethan só ser citado que morreu, alguma coisa assim. Aí vamos continuar o e-mail aqui, ainda mantendo a abordagem em primeira pessoa, nos veremos no início em uma vila e gradualmente seguindo nosso caminho em um castelo estilo, um ambiente estilo um castelo. Esses rumores batem com os rumores lá daquele Evil VR. Quem que é o cara do Evil VR? Já dizendo aqui, desde antemão, eu não tenho nada contra nenhum insider. O que eu não gosto, às vezes, é de algumas posturas que alguns insiders têm. Essa é a questão aqui pra mim, que às vezes pega um pouco. E no caso do Evil VR, por que eu não confio muito? Porque uma vez o Evil VR, ele fez uma série de rumores de Resident Evil 2 Remake, que nenhum deu certo. Nenhum deu certo. Ele pegou e falou que o começo do Resident Evil 2 Remake ia ser assim, assim, assado, assim, assim, assim. Nada. Não teve absolutamente nada do que ele falou. Teve a história de que não ia ter jacaré. Então, assim, o cara já errou um monte e ainda assim tem gente acreditando nele. Aí foi dele que saiu aquela história agora, de que a Capcom tá considerando fazer um remake do Code Verônica. Saiu dele também aquele rumor de que o Resident Evil 8 ia se passar numa ilha misteriosa, as origens da Eveline, não sei o quê. E, assim, ser no Resident Evil as origens da Eveline, eu acho que faz sentido, porque, né, você tá pegando a continuação de uma história, né? Então, a Capcom tava tentando abrir um novo arco com o 7, então eu acho que faz sentido. Agora, esse negócio de ser em uma ilha e começar num lugar, assim, assim, assado, quem deu um background meio parecido com esse foi o Evel VR. Se é verdade, gente, eu não sei. Eu não confio muito que ele já errou em coisas do 2 e errou feio, errou rude. E aí, continuando, aí ele diz que vai ser um lugar com neve, rural e montanhoso, possivelmente um ambiente europeu. Tipo alguma coisa meio Resident Evil 4, né? Que o 4 foi sucesso aí. Então, jogar no sucesso, é favorável também, né? E aí, ele continua assim, zumbis regulares, tipo, zumbis normais, zumbi, 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 aparecerão e a gente não vai ver as criaturas molded, né? Os mofados do Resident Evil 7. Teremos uma, um inimigo, é, um inimigo persistente, é, feminino. Tá falando que é feminino, então não é o Ethan, gente. Esquece esse bagulho que eu falei do Ethan. No seguindo, na maior parte dos jogos, mas vai desaparecer quando você atira nele. Ou seja, tipo, um nêmesis, uma nêmesis, né? Ou uma, uma senhora X. Uma senhora X. Aí. Também vai haver, vão haver criaturas, estilo lobos, né? Criaturas com aparência de lobo, que vão te, vão te, vão te surpreender, vão surpreender o jogador em certos momentos. Chris Redfield vai aparecer também, de alguma forma, mas não sei dizer o quanto. Espero que essa informação seja útil e tomara que eu possa oferecer muito mais informações no futuro. Assinado, uma pessoa que não teve nem o seu e-mail divulgado e a gente nunca vai saber quem é, porque muito provavelmente não vão revelar quem é a fonte, né? E aí eu conversando com um amigo meu, ele falou que tem uma fonte e que a fonte teria batido, né? Com essas informações. Então ele tá botando um pouco de fé. E aí que entra quem? Quem que entra agora? Entra o nosso amigo, né? O Dusk Golem. Agora vai entrar o nosso amigo Dusk Golem na parada. Então, agora vai entrar, vai começar a nossa rinha aqui de... de insiders. E vamos lá, vamos então pra próxima imagem que eu tenho aqui. Olha só. Aí, vendo tudo isso, né? O Dusk Golem, o que ele fez? Ele resolveu ir nas redes falar também, né? Ele também foi lá falar o que ele tava sabendo, né? Porque ele já tinha falado que tinha tido uma versão do 8 e que aí a Capcom tinha descartado, que essa versão do 8 tava em desenvolvimento um pouco antes do 7 sair, desde um pouco antes do 7 sair, e que a Capcom teria jogado fora e começado tudo de novo. Até o pessoal falou que o 8 seria um reboot. Não! O que ele quis dizer é que o 8, na verdade, vai passar por um... por um... por um... Tipo, tudo vai ser reiniciado. Tipo, o que o 2 aconteceu lá com o e-mail. Ele disse que não falaria mais nada. Pois é, IRR... eu não vou falar mais nada. Só digo isso. Mas, ó... só acho que... né? Então... E aí aqui a gente vai... vai ler um pouquinho, né? O que ele tá falando, só pra gente poder entender toda a história dessa treta toda. Então, ele tá dizendo assim, ó... Eu e as pessoas que compartilhamos o mesmo... compartilhamos o rumor de Resident Evil 8, na verdade, falamos sobre isso alguns dias atrás. Só pra... pra ressaltar, tenho certeza que o Resident Evil 8 de que está sendo falado a respeito, que são esses rumores que eu acabei de ler aí pra vocês, não é a versão final e provavelmente é aquilo que a Capcom descartou e que vai reiniciar há cerca de um ano atrás. Acho que a Capcom fez um teste de corte vertical com os fãs para saber onde que... o que que eles querem, né? O que que eles gostaram. Especificamente sabendo na questão dos lobisomens e bruxas até falarmos sobre isso. Mas, algo sobre o Chris e sobre o monstro de filme B, essa direção de monstro de filme B, se encaixa muito bem nas outras duas coisas que eu fiquei sabendo. Então, acreditem. Mesmo se eu acreditasse, eu também estou ciente de que esta não é a direção que o Resident Evil 8 final vai seguir. Gente, eu estou traduzindo meio que por cima aqui, estou cansadíssima, estou com fome, enfim. E a Capcom está decidindo o que que ela vai fazer e o que que ela vai mudar severamente na direção do Resident Evil 8 ao descartá-lo. Ué, mas já não tinha descartado? Acho que devo mencionar isso. Também há uma chance disso ter sido levado a ser um side game ou alguma coisa. Então, tipo, a Capcom ainda pode reaproveitar essa história dos lobisomens aí. E esse negócio do Ethan também. Pode fazer um spin-off, pode colocar o Ethan como um novo Dante, criar um Angels May Cry, criar um novo O que eu sei de fato é que esta não é a versão final de Resident Evil 8. Mas é uma versão que ninguém ouviu falar de ideias que eles jogaram, descartaram e vão transformar em alguma coisa. Foi assim que, na verdade, o Revelations 2 surgiu. Esta parte é puramente especulação minha. Mas como esses testes foram feitos depois do Resident Evil 8 terem sido... Depois do Resident Evil 8 ter sido rebutado, fico curioso em saber se a Capcom quer ver se eles ainda podem fazer algo com isso, se eles ainda podem trabalhar nisso de alguma forma ou não. Esta é uma possibilidade. Olha, por surpresa, ele não disse assim E olha, eu não vou mais falar sobre isso não, hein? Estou até chocada aqui que ele não falou sobre isso. Essa informação do Nibelion, ela veio... O Nibelion divulgou como um vídeo do... Ele pegou de um vídeo do Residence of Evil que é um canal muito focado em notícias de Resident Evil. Qualquer notícia que sai praticamente 5 minutos depois ele já tem um vídeo pronto sobre isso. Não estou querendo dizer que eles têm insiders, eu estou querendo dizer que eles são rápidos, né? Basicamente, às vezes, eles colocam umas imagens, umas transições e uma divulgação, tipo um database gringo. Tipo isso, JS, é tipo um database gringo. Então, eles acabaram postando isso e aí isso acabou também dando muito rebuliço na internet e aí o Nibelion, ele falou que também bateu com umas coisas que ele ouviu falar e aí ele divulgou. mas de acordo com o Dusk Golem não é nada disso, não é absolutamente nada e que isso pode até ser reaproveitado. E aí eu quero aproveitar para falar sobre o negócio do Ambassador que é o que o Dusk Golem acabou de citar nesse texto que eu li para vocês, tá? Gente, sobre o Ambassador, vamos lá. Esse negócio do Ambassador é o seguinte. Ano passado, o Ambassador era um negócio totalmente assim, você participava mas você não tinha benefício nenhum. e aí eles falaram, lembram quando eles mandaram aquele e-mail do Project Resistance que eles estavam desenvolvendo um novo jogo e que eles estavam selecionando pessoas para jogarem um novo jogo em desenvolvimento. Acredito eu que ou este jogo era o Project Resistance mesmo, que é o que a gente imagina, essa sombra do Teteus que vocês estão vendo aqui do lado, ou então era o próprio Resident Evil 3 Remake, tá? Eu acho que era isso, eu não acho que era o Resident Evil 8, tá? E aí o que aconteceu? Aí foi mandado esse e-mail para todo mundo, todo mundo, nossa, caramba, que jogo será? Logo depois foi anunciado Resident Evil 7 e é isso aí, tá? Assim, eu acho que o 8 está em desenvolvimento, eu acho que o 8 está em desenvolvimento e depois eu vou falar algumas coisas que eu fiquei sabendo, mas que eu também não tenho como provar se é verdade ou não, que inclusive, eu sempre duvido das pessoas, eu duvido inclusive da minha própria sombra, eu estava duvidando da sombra do Teteus que estava aqui, porque ela podia me dar um soco que nem a sombra do alma negra, podia dar um soco nele, quebrar um caneco na cabeça dele, porque eu sou esse tipo de pessoa, eu estou muito calejada, gente, toda vez que eu acredito eu me lasco. Então, esse negócio do ambassador, o que o pessoal começou a especular? porque quando eles resolveram reformular, reformular, todas as recompensas do ambassador, uma das recompensas é, você terá acesso, você como, quanto mais alto o seu nível de ambassador, mais chances você terá de participar de testes de jogos em desenvolvimento, tipo, early access, early development, basicamente isso, na verdade, early access, early development, não, porque como é que você vai testar uma coisa que está em early development? Não dá, entendeu? Então, assim, eu não acho que essas pessoas foram testar o 8, eu acho que o que elas foram testar foi o Project Resistance, que era aquele momento em que a Capcom estava no desespero para ver se o Resistance seria aceito, inclusive eu acho que o Resident Evil Resistance entrou como modo extra do Resident Evil, do Resident Evil 3, porque viram que ia flopar se vendesse sozinho, então é isso que eu acho, tá? Então, esse negócio do ambassador, eu não acho que eles estão testando Resident Evil 8, e se agora ele foi rebutado, agora é que ele não vai ser testado mesmo, porque agora os caras devem ter em fase de reestruturação das ideias e tudo mais, entendeu? Então, eu acho isso. E aí, eu estou falando, né, porque vai ter a rinha de insiders daqui a pouco, em quem que vocês apostam? Eu prefiro apostar no Dusk Golem, no Evil Viara não aceita, porque eu já me decepcionei, o Dusk Golem pelo menos acertou uns bagulho aí, né, ele acertou do 3, então eu prefiro apostar 10 conto no Dusk Golem, no máximo 10 conto, porque também eu não gosto de aceito, gente, eu sou muito desconfiada, eu sou muito desconfiada mesmo, tá? e eu vou falar agora sobre algumas informações que eu tive sobre o Resident Evil 8 e que eu não tenho como provar se são verdade, então tudo que eu vou falar agora aqui vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, eu não quero ver ninguém propagando isso aqui, porque eu não tenho como garantir que isso é verdade e que, assim, tudo que eu fiquei sabendo não bate absolutamente em nada do que essa história de inimigo lobisomem nem nada, mas o que eu fiquei sabendo é que o Resident Evil 8 ele está sendo desenvolvido para ter três personagens, vão ser tipo dois jogáveis e um coadjuvante e que os dois jogáveis seriam personagens já mais antigos e que teria um último que é um personagem mais novo, isso foi o que eu fiquei sabendo e que a proposta do jogo seria, na verdade, não ter um final bonitinho e que seria um, deixaria um gosto amargo na boca dos fãs o quanto isso é verdade eu não sei eu não tenho eu não tenho como saber, gente infelizmente eu não tenho como saber tá, então assim tomem muito cuidado com o que vocês estão lendo na internet e principalmente propagando e aí que a gente entra no que? no coronavírus no coronavírus gente do céu eu não aguento mais eu vou fazer até o coração para as pessoas não acharem que eu tô brava Brasil eu não tô brava tá olha esse negócio do meme do coronavírus vocês não tem ideia até parente já me mandou esse negócio vocês não tem ideia esse negócio tá perdendo controle porque tem gente que tá acreditando que essa empresa tem uma empresa chinesa que chama Baohu San que é um nome chinês eu não falo chinês eu tô aprendendo japonês ainda mais chinês eu nunca falei e aí tem essa empresa e o logo deles é muito parecida com o logo da Umbrella tipo é a Umbrella só que verde piscina onde tá em em vermelho né ou tipo o logo da Umbrella vermelha da Umbrella raiz só que com é RLSW é isso aí o pessoal jogou no chat aqui na Mixer mas é isso aí tá e aí falam que é Baohu San e que quando você traduz significa Umbrella tipo é meio óbvio se o símbolo deles é uma Umbrella mas não quer dizer que é a Umbrella do jogo né e até fiquei me perguntando mas ué mas o pessoal não se interessa por história mas você vê né ó se vocês sabem que a Umbrella fez o que fez em Resident Evil é porque você de alguma forma se interessa por história sim hein veja bem hein não cospe no prato que comeu não filho enfim e aí né a galera tá falando que essa empresa tá tentando neutralizar o coronavírus e que coronavírus seria um anagrama pra Raccoon Raccoon com um C só né gente porque né também não pode ser perfeito não é verdade porque vai dar esse vai dar esse de bandeja assim com dois C's tipo Coronac não não pode né gente tem que ser né tem que ser na maciota ali tira um C pra ficar mais discreto né e aí tipo cara fazendo live hoje na Mixer né eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 28 de janeiro assim que eu terminar eu já quero tentar pôr no YouTube então se você tá vendo isso aqui gravado no YouTube eu já vou colocar aqui pra vocês né aí perguntaram nossa esse vírus na verdade é a Umbrella que está tentando espalhar um vírus pelo mundo e não sei o que ó colocaram até um anagrama de raccoon e mais uma vez eu vou espalhar alegria aqui né explicando essa situação pra vocês mas vamos lá gente eu até abri aqui porque assim eu não sou uma estudiosa né gente da área da saúde mas o coronavírus ele existe desde os anos 60 e vários existem vários tipos de coronavírus o coronavírus ele é um tipo de vírus né e ele leva a sigla COV né ó em 2012 eu vou até ler aqui exatamente do jeitinho que eu tô lendo que é do site do governo de São Paulo tá da parte da saúde do governo de São Paulo e ele diz o seguinte aqui ó em 2012 foi isolado outro coronavírus distinto daquele que causou a SARS no começo da década da década passada teve o SARS em 2002 na China também né os primeiros relatos também foram lá na China por que na China? porque na China existem muitas pessoas e quanto mais pessoas mais chances de um vírus se desenvolver gente porque tipo a China é o lugar mais povoado e mais populoso do mundo né e aí tá dizendo aqui esse novo coronavírus era desconhecido como agente de doença humano até sua identificação inicialmente na Arábia Saudita e posteriormente em outros países do Oriente Médio na Europa e na África todos os casos identificados fora da Península Arábica tinham histórico de viagem ou contato recente com viajantes procedentes de países do Oriente Médio e aí ele falou um pouco sobre a SARS que eu também fui pesquisar aqui né porque como eu disse eu não sou da área da saúde eu também não pluguei o Matrix ainda no meu cérebro né e aí quando você pesquisa vírus SARS no Google você não precisa nem ir muito longe você vai no Google mesmo já dá né aqui a descrição e tem até uma matéria principais notícias né quando você vai embaixo o vírus chinês que é o coronavírus de hoje não é tão potente quanto o da SARS mas é mais contagioso então ele espalha mais rápido mas ele não é tão potente né tipo não mata tão rapidamente mas o coronavírus por si só ele espalha muito rápido e o que que é SARS o SARS vem do inglês de Severe Acute Respiratory Syndrome que é Síndrome Respiratória Aguda Grave também conhecida como SARS e é uma doença extremamente rara no Brasil né caso de menos de mil no Brasil né mil casos por ano né porque nunca começa aqui inclusive tinha notícias aí de que o coronavírus estaria no Brasil e que seria uma pessoa em Niterói já vi que a notícia não é verdadeira o cara não tá com o coronavírus até família do meu marido é do Rio né e aí foi a minha cunhada que me passou esse negócio tem um cara em Niterói que tá com suspeita de coronavírus aí eu fui pesquisar já mandei pra ela não é o coronavírus né o tratamento é feito por auxílio médico requer um diagnóstico médico tem aqui as informações né sobre ele os sintomas incluem febre, tosse seca dor de cabeça dores musculares e dificuldade para respirar não existe tratamento exceto cuidados médicos e paliativos porque geralmente quando é doença com vírus eles tem que criar uma vacina né então agora vai ter que se fazer uma nova vacina para ir nesse novo vírus tem suspeita em Curitiba já suspeita não é confirmado né a galera tá falando SARS SARS no chat então assim gente ó essa empresa como é que é Huebu Sanso Hue Juan Sanso sei lá como é que eu disse o nome que eu já me esqueci né esse nome aí essa empresa ela não tem absolutamente nada a ver com a Umbrella Coronavírus não é um anagrama para Raccoon tá o Coronavírus já existe lá da década de 60 Raccoon também não vem de Corona o Raccoon de Resident Evil também não vem de Coronavírus tá esse negócio do do Coronavírus na verdade é é um vírus de 60 e o Raccoon é de Guaxinim tá gente é com dois C's e quando você joga é Raccoon de Guaxinim tanto que o símbolo dos coletáveis de Resident Evil é o Mr. Raccoon né que é o Sr. Guaxinim e não tem absolutamente nada a ver e desculpe acabar com a fantasia de vocês me desculpem por isso mas basicamente é isso né desculpem por acabar com a com a fantasia né então assim podem ficar tranquilos não é Umbrella a Buê Ruan San não é Umbrella a Chon Chon San também não é Umbrella tá bom então fiquem sossegados e sobre esses rumores de Resident Evil 8 gente os que eu contei aqui pra vocês é um contato meu que me disse mas que eu não tenho como confirmar se é verdade eu também não acredito né só compartilhei aqui com vocês pra vocês verem como qualquer pessoa pode ser Insider o que a gente vai ter que fazer a rinha de Insiders aqui a gente vai ter que ver a rinha de Insiders eu particularmente gosto mais do meu eu gosto mais do meu porque o Ethan como personagem jogável eu acho que nada a ver entendeu então eu acho mais interessante se for esses rumores que me contaram mas eu sinceramente eu acho que não é absolutamente nada disso e entre o Dusk Golem e o outro o outro Insider eu também confio mais no Dusk Golem e no fim das contas eu não confio em ninguém tá essa é a explicação pra vocês tá e eu tô falando disso aqui porque vocês me pedem então tipo assim gente não fiquem bravos comigo porque é você reclama de rumor mas tá fazendo um vídeo de rumor meu anjo se eu não falo nada vocês falam que o silêncio da amor é ensurdecedor aí vocês ficam ah não vai falar disso não não te vi falando sobre isso não ou seja eu sou saco de pancada se eu falo ou se eu não falo né gente então pela dúvida pelo menos eu falei pra não dizer que eu não falei das flores né está dito aqui e está agora devidamente registrado tá ok e aproveitando né que a gente tá fazendo esta live aqui galera é amanhã tem live de Resident Evil Revelations amanhã e quinta tá aqui na Mixer a gente tá fazendo essa live aqui na Mixer né então às três da tarde tá as nossas lives são sempre às três da tarde lembrando que essa semana foi a última semana que eu fiz live de segunda-feira na Mixer tá porque agora a gente vai fazer só de terça quarta e quinta e sexta sempre no YouTube no YouTube a gente vai fazer sexta e sábado agora no sexta Resident Evil 3 o desafio Kill All Nemesis às seis da tarde eu tô olhando pra cá porque eu anotei porque eu já esqueci tudo né porque minha cabeça hoje tá uma beleza e no sábado a gente vai terminar a nossa lore run do Resident Evil 4 que deu chabu da última vez porque quase meu computador faleceu porque caiu água né meu computador quase se afogou então é a última parte da lore run do Resident Evil 4 e um recado né gente se você não gosta de lore run se você não se interessa por história e você quer ver gameplay de pro player eu não sei como dizer isso de uma forma que não pareça rude então eu vou fazer fazendo um mini coraçãozinho talvez este não seja o canal certo pra você talvez a live de sábado não seja a live pra você tá porque as pessoas ficam emocionadas né também gente então você tem que falar com jeitinho né só quem pode ser saco de pancada que sou eu dá licença e sexta-feira também sai um podcast novo e se você gosta muito de Resident Evil 4 você gosta da história do Resident Evil 4 você gosta da parte do desenvolvimento do Resident Evil 4 você não pode perder esse podcast nosso podcast é o Face Your Fear a gente tá no Spotify agora na Deezer Google Podcasts iTunes agregadores Android eu vou deixar tudo linkado na descrição os links dos agregadores também pra vocês poderem seguir o link do feed e ou então vocês podem ir lá em residenteotabez.com barra podcast e você ouve lá mesmo você não precisa nem sair de lugar nenhum pra ouvir tipo não tem desculpa enquanto isso você vai ouvindo os nossos outros podcasts dá tempo de você se colocar em dia e assinar o nosso feed de podcasts e é isso aí eu acho que agora eu terminei de passar todas as informações pra vocês tá bom gente então eu vou encerrar a gravação desse vídeo aqui daqui a pouco pra quem tá assistindo ao vivo vai estar lá no YouTube e pra quem está assistindo no YouTube espero que vocês gostem e deixem aí nos comentários o que vocês acharam de todas essas informações pra vocês lembrando que é tudo rumor não fiquem acreditando nessas coisas todas porque falar até papagaio falo até gato se você jogar na internet gato falante você encontra um que fala assim ó ó Lon Johnson ó Dom Piano então gente até falar até bicho fala então não fiquem acreditando em tudo que vocês escutam ouviu o rumor ah que legal um rumor mas não sai espalhando como confirmado vazou agora é real porque não é até acaba com confirmar não é real tá então é isso beleza gente um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau tchau